E quem estava na expectativa para saber qual é o bar que vai encerrar esse nosso especial deste ano, o Black Jaw. O Black Jaw está sempre conosco. Edilson Santos aqui ao meu lado. Edilson que já está aqui no Black Jaw há seis anos, né Edilson? Sexto ano agora, entrando no sexto ano. Sexto ano já, olha, sempre comandando aqui com muito carinho, com muita atenção a todo mundo que frequenta, né? O Black Jaw, um lugar especialíssimo. E uma coisa que já se tornou tradição no Black Jaw são as canecas a menos 39, 40 graus, né? Menos 40, congelado, o shopping realmente estupidamente gelado. Imagina nesse verão, né? Que agora já até que deu uma amainada, mas o período que estava aí de calor intenso, que o pessoal não deve ter consumido aqui. Muito, muito shopping. Aí das porções, o filé mignon, a Black Jaw, sempre o grande campeão, né? O carro chefe, o que mais sai. Na sequência tem o Super Jaw 2, que é um combo que a gente montou para atender a vários gostos na mesma mesa. Um bolinho de carne seca com nigliça. Mas olha, as pessoas estão vendo o filé mignon, a Black Jaw, estão vendo esse gratinado por cima, né? Agora, me passa a composição dele para que as pessoas fiquem com mais água na boca. Vamos passar todo o segredo, tem um detalhezinho. Mas ele é feito ao molho branco, ele é puxado, o filé mignon puxado na manteiga. Depois ele é colocado para gratinar com queijo parmesão. Com queijo parmesão. E tem mais um ingredientezinho, né? Que dá um gosto diferente, que é o que torna ele diferente da maioria dos filés aperitivos que a gente conhece por aí, não é? Aí tem o combo. O combo é para aquela situação em que é numa mesa com algumas pessoas, cada um quer uma coisa, dá para pedir o combo e contém para todo mundo, né? Também o combo Super Jaw 2 em especial, ele vem com o filé mignon Black Jaw, o camarão Sete Barba, a cebola tirolesa e a batata com parmesão. Ou seja, dá para atender vários gostos na mesma mesa. E aí, para quem gosta de uma variação maior ainda da batata, tem a batata frita com parmesão e com bacon, né? E o bacon, com parmesão, que é uma também que tem muita saída aqui. Muita saída, né? Que, aliás, pede também um chopp gelado, né? Também. E muita gente já pede junto com o filé mignon Black Jaw. É um que eles também se juntam, ele fica muito bom. Fica muito bom, né? Vamos falar um pouco sobre a programação musical. Primeiro que, assim, o Black Jaw tem a vantagem de estar aberto de terça a sábado, né? Sábado. De terça a sábado, sendo que na sexta, no sábado, tem programação de música ao vivo, né? Toda sexta, estamos com o Lucas Trevisani, que toca MPB Pop Rock Nacional, que é nacional, e sábado a banda Magusta, que toca MPB Pop Rock Nacional. Com esse trânsito infernal que nós vivemos aí na nossa cidade, uma outra grande vantagem aqui do Black Jaw é o fato de ter estacionamento aí à vontade, mesmo quando tem grandes eventos aqui. Sempre tem espaço para quem vem do Black Jaw. Nós temos o nosso estacionamento, né? Cortesia para quem frequenta a choperia. É, né? Independente do valor que se gaste aqui ou... Independente do valor. A decoração aqui do Black Jaw é algo diferenciadíssimo, né? Esse aquário que vocês estão vendo agora, é um aquário que, assim, cada dia que a gente vem aqui, tem a impressão que ele foi acabado de instalar. Que está sempre bonito, bem tratado, limpinho, os peixes saudáveis, né? É uma decoração bonita, que traz uma vida para dentro do Black Jaw, né? Esse espaço de fora aqui também, né? Com um elemento água ali, criando um clima gostoso dentro da choperia. E tem pessoas que são habituês, que frequentam aqui já há muito tempo, né? Tem vários clientes que vêm todo sábado, principalmente, né? É. Em reserva, temos as reservas que é via site, né? Aham. Com aniversário, para confraternizações. Ah, é, reserva é via site também, né? Só via site, porque ali tem uma confirmação, a gente manda um e-mail para o cliente com todas as informações. O Black Jaw já participa há alguns anos, né? Das edições especiais que nós fazemos, elencando alguns barzinhos especialíssimos, né? Com muita qualidade, com atendimento de excelência. E o Black Jaw sempre participando conosco. Deixa eu colocar a novidade da família, o Gustavo, né? Gustavo, Gustavo. Gustavo está com 10 meses, quem está olhando fala, não, o Pedro se enganou, ele deve ter um ano e meio, dois anos. O Gustavo está grandão, está bem tratado, que satisfação, cresceu a família, né? Ah, graças a Deus, né? É uma benção que chega para a gente, sim. É o terceiro? É o terceiro e último, se Deus quiser. Fica o nosso convite para que você compareça, para que você frequente os bares que nós indicamos. São bares testados e aprovados pelo nosso programa e quem perdeu algum endereço, alguma dica, quer saber algum prato que nós tenhamos apresentado, alguma porção, algum drink, basta entrar no nosso portal, no pedroalcantra.com.br. Até por lá você pode rever todos esses quadros do especial de restaurantes que nós tínhamos na semana passada e do especial de bares que nós estamos finalizando por aqui no Black Jaw.